Pessoal, hoje eu tô aqui com o Geleia pra poder fazer um desafio, mano. Geleão, olha só isso aqui, velho. Véi, esse mapa aqui é gigantesco, Guizão. E qual é o desafio de hoje, mano? Eu já imagino, mas conta pra nós aí. Mano, o desafio é completar todo esse parkour. Pessoal, o negócio é o seguinte, cara. Todo esse mapa é um parkour que começa desde aqui até lá em cima. Eu nem consigo ver o topo, mano. Eu também não, mano. Sério, vamos... Será que a gente consegue ver aí? Velho, eu tô chegando perto aqui. Eu não consigo ver nada e parece que o parkour já começa na água aqui, Geleia. É, mano, vamos pulando aqui então. E... Mano, eu tô com o pulo automático ativado, velho. Pô, tu não ativa aí, tu tá, velho. Isso é muito chato. Ó, tô chegando aqui, ó. Ainda não caí na água, Geleia. Tô na frente, hein. Eu já caí duas vezes na água, três vezes. Beleza? Agora a gente começou a contar, mano. Ih, caiu aí, Guizão. Ih, vai, uma vez só, uma vez só pode. Ai, ai. Aqui, ó, Guizão, já tô. Vou te esperar aqui, mano. Nossa, como tu subiu aí, mano? Você pula por cima dos cactos. Ah, velho, tá camuflado isso aqui pra mim, mano. Eu juro. Eu duvi não. O que, velho? É uma hora, velho. É basicamente uma corrida parkour. É, velho. A gente tem que correr. Vamos então. É corrida, então? Ih, rapaz. Foi falar, é corrida, é corrida. Ah, é. Falou que é corrida, eu já comecei a me tremer aqui, velho. Beleza, aqui vem pra cá. Ih, Geleia, o Guizão tá na frente. Ai, ai, ai. Vamos lá. É um pouquinho, tá chegando. Não, vamos lá. Nossa, tu é de novo. Eu caí, vou ter que voltar aqui. Pode ir, mano. Vou te alcançar, vou te alcançar. Mas calma, não. Tem que esperar, né, mano? Tem que esperar o amigo. Ah, então tá. Nossa, velho. Mano, que da... É como se fosse um labirinto também. É muito massa, mano. Vamos ver aqui. Pula pra cá. Aí vem pra cá. Aí vem pra cá. E... Boa. Beleza. Agora, Pê, sai daí que eu tô na frente. Sai daí. Aí, aí. Vamos passar o Guizão. Ah, não, não, não. Passei, passei. Passei, passei. Passei, sai. Nossa, eu não pisei. Eu não pisei. Pisei agora. Aí, opa. Aqui, o Guizão. Mano, que da hora. Cada parte aqui, né, é como se fosse um bioma diferente. Aham. Mano, é muito da hora, velho. Tipo, cada coisa tem um tema diferente. A gente tá aqui num... Como é que faz isso aqui? Ah. Mano, como assim, velho? Ele fica crescendo e descrescendo. Não é coisa que cresceu da hora, velho. Porque, né, não. Não, não, não. Não, vai. Tô na frente. Ah, não. Guizão. Tô rápido. Caraca, velho. Tô rápido do negócio. Ah, eu caí. Guizão, eu tô muito rápido aqui, mano. Passei, passei. Meu Deus, mano. Peraí, ó. Eu vou pular pra cá, gente. Pula pra cá. Isso. Corre, vem. Ô, Lux, você já tá aí, Guizão? Não, eu já tô aqui, mano. Guizão não é aqui perto do tempo, não. Ai, ai, ai. Tô chegando, Guizão. Ih, Guizão, vai. Tu consegue, tu consegue. Prepara. Aê, cheguei. Boa. Eita, não sei agora, mano. Ué. É pra cair na água mesmo? Eu não sei. Não, não. Não, calma aí. Então volta aqui. Não é assim, geleia. Eu acho que sim, não. Aqui, ó. Vem cá. Aí pula. Acho que tu pula pra cá, mano. Ah, beleza. Nossa. Ih, Guizão. Vou passar, hein. Calma aí, geleia. Calma aí, que eu te esperei. Nossa senhora, eu pulei errado. Opa, beleza. Nossa, ô, geleia. Calma aí, mano. Eu acho que não é isso, não. Será, mano? Por aqui. Nossa. Não, peraí. Ó, eu acho que... Ih, geleia. Hã? É, tem que ir aí, sim. Aí depois eu tentei... Ah, daí você pula pra cá, Guizão. Pra cá, ó. Ih. Pra cá, ó. Pra onde? Você tem que vir pro lado primeiro. Depois você pula no slime. Nossa, mano. Esse aqui tá difícil, velho. É, velho. Tá complicado. E a gente não tá nem no primeiro círculo aqui ainda, mano. Nossa. Ó, tá aí em cima. Então é daí que tem que pular pra cá, mano. É, velho. Quer ver o que eu tento? Vai, tenta aí. Beleza, Guizão. Pulei. Pulou. Pulei. Ih, olha só. Que isso, cara. Ô, geleia. Me ajuda aí, mano. Você não tem que ir, não. Véi, você pula aí. Faz até onde a gente foi. Só que antes de vir pro slime, você pula pra direita. E depois você vem pro slime. E uma dica. Não pula pro slime apertando pra andar. Porque senão você trava. Só... Aí, Guizão. Agora tá com isso, velho. É, velho. Agora dá pra gente vir pra cá. Tem um carrinho ali embaixo. Dá pra entrar no carrinho e sair, mano. O sério, velho. Te pega um atalho. É. Aí, agora a gente tá no Nether, Guizão. Nossa, mano. Tem a lá pra atrapalhar, hein. Tem que ter cuidado aqui. Tomar cuidado, mano. Imagina isso aqui com meio coração, Guizão. Nossa. Ai, não. Ah, não. Mano, tu deu a ideia da hora aqui agora, hein. É, velho. Se esse vídeo aqui tiver muito like, a gente volta e faz tudo com meio coração. Nossa, mano. Imagina, velho. Ah, não ia ser da hora. Ai, Guizão. Eu não consigo. Mano, o mais fácil do que o set, mano. Ah, não, mano. Eu vou cair nisso na lava. Ô, Guizão, esse aqui tá difícil, mano. Não sei o que fazer, não. Pera aí, Guizão. Eu vou... Ó, vou pular aqui. Vou pular pra cá. Ah, conseguiu. Eu voltei. Eu voltei. Ô, louco. E agora? Que isso? Tá. Voltei. Eu não sei, mano. Eu pisei ali e quebrou. Guizão, e agora, cara? O que a gente faz? Dá uma olhada aí. Mano, eu acho que a gente... Ué. É, então. É isso que eu não tô entendendo. Mas tem que ter um bloco aqui, ó. Olha só. Tem um bloco aqui, ó. De madeira. Tá. Eu acho que... A gente tem que pegar madeira. Será, mano? Deixa eu ver, Guizão. Vê, esse aqui tá difícil, mano. Calma aí. Ó, aqui não tem nada. Não tem nada, velho. Eu realmente não sei o que fazer aqui, mano. Ah, aqui, Guizão. Tem um labirinto aqui, ó. Não, não. O que que é isso, velho? Caraca, mano. Escolha o de lixo secreto. Calma aí. Tô chegando, tô chegando. Tá, vamos fazer o pulo. Agora sim, ó, Guizão. Agora as peças se encaixaram, hein. Mano, que da hora aqui o negócio. Muito massa, beleza. Já tamo nos minérios. Ah, não. Nossa. Beleza, Guizão. Vamos tentar agora. Eu acho que a gente tem que pular aqui pro carvão. E olha só, mano. Acende a redstone quando a gente pisa, velho. Nossa, mano. Que da hora. Então, essa... Já lembro, é o que faz sentido, cara. A gente tava na fase da mina. Agora tá na fase dos minérios. Ah, verdade, mano. Caraca. Tá na hora, velho. Ó, esse aqui tá até que facinho, mano. Pisou, pulou, já era. Passei na frente, passei na frente. Caraca, viu. Ó, beleza. Eita, mano. Segurei pra frente, velho. Ai, eu também. Nossa, tem a gente ali. Será que aqui é possível, mano? É, mano. Pera, é que agora tu conseguiu, tem que conseguir também. Ai, 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 ai. Aê, Guizão. Vamos indo. Vamos indo. Corre, Guizão. Será que a gente chegou ao final, mano? De novo, o mesmo slime, mano. Que da hora. Nossa, velho. Nossa, que difícil, mano. Nossa, pulou. Pulou, beleza, consegui. Vai, Gilé, vai. Uhul. Boa. Ele voltou pro neve, cara. É, opa, volta pra trás. Vai, vai, pula. Ah, eu caí, mano. O parceiro, Guizão, ficou pra trás. Vou te esperar aqui na casinha do village, mano. Beleza. Mano, que mapinha da... Ah, eu caí de novo, velho. Mano, mas sério, que mapinha da hora, velho. Muito da hora, mano. Ó, o cara, vai, o cara. Volta daqui, pulou pra cá. Tô chegando, tô chegando. Tô, não, que eu caí, mano. Eu vou até fazer de novo aqui, gente. Não, o cara até desceu pra fazer de novo, mano. Galera, eu tô sendo humilhado. Eu tô sendo humilhado aqui nesse vídeo. Isso aqui... O Gilé, se tu passar o grau marketing, eu não, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, passei. Vai pra lá. Ó, beleza. Nossa, mano. Tu vai pra mim. Beleza, agora é pra cá, Guizão. Vamos vindo. E olha aqui, galera. Nossa, pula aqui. Que da hora, como assim, mano? Mano, subimos no prédio. Ué, agora tem um monte de slime. Vem pra cá, ó. Vai, Gilé, vai na frente, vai na frente. Ah, tu caiu, mano. Não. Beleza, subi aqui a escada. Voltei, beleza. E agora eu vou pra cá, que pula aqui. Nossa, difícil, Gilé, eu não consegui, não. Tem que dar dois pontos para ele lá. Ei, olha só quem tá aqui. Ih, beleza. Uh, boa, garoto. Agora é... Agora, onde? Ah, tá. Eu não tinha enxergado. Nossa, esse aqui é mó colorido. Que bonito, Guizão. Ui, caiu. Meu Deus. Vem cá, vê que bioma da hora, velho. Esse aqui que criaram. Vamos ver, velho. Deixa eu... Cadê? Ah! Ô, louco! Mano, eu nunca pensei em fazer isso, cara. Você não sei se encorar o morto aqui? Imagina se tivesse isso aqui de verdade no Minecraft. Que legal. Mano, da hora demais, velho. Curti a ideia. Nossa. Guizão, agora eu já tenho que se jogar, mano. Ixi, já levou na frente. 3, 2, 1 e... Ah, beleza. Eu só quero um dropper. Tranquilo. Tá, agora aqui tem um diamante, gente. O elevador? Nossa, eu caí. Eu caí. Que da hora, mano. Ai, eu não consigo descer, Guizão. Calma aí, calma aí que eu tô voltando. Calma aí. Pulou, pulou. Gente. Ah, eu caí de novo. Que mapa da hora, mano. Vamos esperar o Guizão aqui. E olha só, ali na frente já tem umas abóboras. Ah, beleza. Consegui aqui. Mano, que da hora, velho. Caraca, vai começar a subir. Insano, né, Gui? Muito da hora, mano. Eu curti demais aqui esse mapa, Jaleão. Vamos lá. 3, pula, pá. E pronto, mano. Agora tem umas abóboras aqui. Vai cuidar pra não explodir as abóboras, né? Mas já passou o Halloween, mano. Então já atravessa as abóboras aí. Faz nada fazendo aqui agora pra não ser um de abóboras. Nossa, velho. Que da hora aqui, mano. Esse bloco tá parecendo como se fosse alguma coisa cartunizada. Então, parece um cartão. Parece um jogo de quadrados, olha. Não sei agora. Aqui, ó. Ah, por cima. É. Mas agora... Não, aqui, ó. Ué. Tá na frente, ele até lá perdi. Pera, ah, tá. Nossa. Mano, que da hora. Jaleão, pelo que eu tô vendo aqui, cara, a próxima fase é uma fase da água, mano. Mano, será que eu tenho que subir na água? Eu acho que não pode subir na água, senão não vai... Não, eu acho que não pode, mano. Ó, Jaleão, eu acho que esse mapa aqui, velho, tá sendo um negócio bem legal. Só que eu acho que esse vídeo tá ficando um pouquinho grande já, mano. Eu acho que sim, Gizão. Então, velho, se vocês aí, né, querem uma parte 2 do Parkour, Gizão e Jaleão jogando aqui no Parkour Espiral, tem que deixar muito like nesse vídeo, mano. É, velho. Então, gente, deixa muito like aí, como o Gizão falou, pra gente jogar a parte 2 e continuar e terminar esse mapa, né, Gizão? Porque eu acho que tem muita... Vamos voar ali pra ver o quanto falta, Gizão? Nossa, mano, boa ideia. Pera aí, deixa eu só ativar o chat aqui pra mim. Galera, a gente jogou... Eu não sei nem quanto tempo esse vídeo deu, né? Nossa, Jaleão, dá esse risco, né, que eu fiquei demônico agora, velho. A gente não jogou nada, Gizão. Pera aí, deixa eu ver. Não, mano, é até... Não, não, Gizão, é até que eu peguei os dois andares aqui, foi da hora, mano. É, mas faltam 3 ainda, né? Então, gente, deixa muito like aí pra gente continuar esse mapa, beleza? Eu confio que a gente era isso aqui, mano, eu confio. Pessoal, se vocês também confiam, deixa o like pra gente saber, né? Também se inscreve aqui no canal. E, galerinha, não se esquece de conferir o canal de Gileia. Vai ser o primeiro link aqui na descrição, hein? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau!